Fala galera, começando aqui, eu acho que é a quarta parte, calma aí deixa eu ver, Batman, Lanterna Verde, Aquaman, a quarta parte aqui do nosso, da nossa série aqui de Injustice, vou estar mostrando pra vocês cada capítulo e jogando também, então deixa o like, se inscreva no canal e é isso, tamo junto. É legal, legal. Encontrei alguns dos nossos gêmeos malignos, não são malignos, a maioria obedece ao Superman por medo ou acredita que ele tem razão e perdeu a perspectiva, então você é o único que sobrou, o único não, o que é isso, como você pode estar vivo, ele está comigo, ao contrário do Luthor de vocês, nunca me dediquei a violar a lei, o Superman não suspeita que o melhor amigo dele financia a insurgência, o envolvimento do Luthor é segredo, os críticos do Superman desaparecem, funcionários públicos, ativistas, repórteres, agora que estamos todos aqui, explique por que nos escolheram, e por que não pediram antes de nos puxarem pra cá, a gente estava ocupado, a bomba nuclear não explodiu, a transferência de vocês impediu isso, como sabia que... Estamos monitorando vocês há algum tempo, vocês quatro especificamente. Tenho uma arma pra derrubar o Superman, um laser baseado em kriptonita que... Espera, uma arma de kriptonita? Se matá-lo não vai ser melhor do que ele. Não disse matar, vai incapacitá-lo, nada além disso. A arma está na parte caverna, preciso do DNA de vocês para abri-la. Que legal, que legal. A coleira está funcionando, que bom. A reeducação não ia funcionar com ele. Hum, hum, hum... Tem certeza de que não quer que eu fique? Hum, hum, hum... Ah, som, 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 som. Eu sei que não perdeu sua super audição. Está tudo bem pra você? A gente junto? É claro. Eu não estou tentando substituí-la. Eu só achei que... Ah, eu sei. Pode ir. Eu tô bem. Estou indo. Só vim dizer que o Lanterna... Vai entrar. Minha super audição está funcionando. Tá, né? Não, a equipe do Superman é muito roubada. Só que tem a Superman e já é roubada. Adorei o visual novo da Diana. Temos um problema. Eu encontrei a irmã gêmea da Diana. E alguém que se parecia muito com o Oliver Queen. E Hal Jordan. Achos. E qualquer outro que possa estar por aí. Eu quero saber tudo. Agora, episódio 4. Coringa. Eu não sei. Interessante. Minha fama me precede. Caraca. Macaquinhos no sótão. Ele se machucou. Combo dele. Ah, tá. Que isso? Não consigo dar. Ah, tá. Pra braxar. Ah, tá. Calma aí. Tem um bagulho aqui na minha tela, aleatoriamente. Tá aqui. Tá aqui. Vai me combar, não. Me combou. Toma esse chute. Caraca, ele tem muito golpe, velho. Olha que doido. Que triste. Ah. Pula, 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 pula Toma o meu Vamos acordar? E agora, meu caro roedor alado de cara azeda? Vamos colocar um sorriso nesse rosto Um momento tão belo não pode ser apressado Não vá se levantar sem mim Batman, há quanto tempo? De pé, vamos Eu acho que na mulher é viola E eu sei minha câmera Eu teria 10 milhões de visualizações Coringa e youtuber, né? Pé direito Perfeito Sim Superman, boas notícias Capturamos o Batman Estou a caminho Ah, já sinto falta dele Agora, onde eu estava antes de... Vou levar na cabeça Arlequina? É Harleen Um passarinho me contou que tinha um maluco vestido como Coringa Lutando contra outro fantasiado de Batman Você tem um visual E também muita coragem O que você não tem é o direito O Coringa foi um herói Você não serve nem pra lamber as abotoaduras dele Arlequina, sou eu Sou o Coringa Olha, está escrito bem aqui na minha cueca Não é engraçado, idiota Ninguém finge ser o meu senhor C Na botina Que isso, Alerquina Dá um pouco de dificuldade Tomou Ah, mentira Essa é a ult dela? Ih, dá pra combar ainda Ih, pegou, véi Morreu Já se acalmou? É você O jeito que você se mexe O jeito que você... Espanca? Bom, sim É o amor Está sentindo um amor, não está? Eu me sinto... Eu mesma de novo O Coringa morreu, mas... Você... Esta não é minha Gotham Mas eu sou o Coringa, querida Eu sou o seu Coringa Arlequina Né? Tem gente que precisa te conhecer Pudinzinho Pudinzinho Zinhozinho Tá Superman embolado É isso aí, Bruce Pronto pra visitas? Você quer um pente? Bom trabalho, Ralph Mas... Não é ele O quê? O DNA é igual ao de Bruce Wayne Mas os sinais vitais são diferentes Você é uma das duplicatas Me diga por que está aqui Coitado, nem sabe Só caiu de paraquedas Adornei o que você fez neste lugar Ah, que o Lucas teve tão bem Caros integrantes do clã do Coringa Vocês sabem a verdade sobre o incidente em Metrópolis Superman matou aquela gente Depois tentou me matar Admiro o que fizeram em meu nome Distúrbios Distrações Contadas no traseiro do Superman Mas vamos pensar grande Ele não é demais A Arlequina me disse que o Superman fez essas pílulas para os capangas dele Os insurgentes do Batu Menino conseguiram algumas Agora nós também temos Com elas, um ônibus pode cair na gente E a gente não se machuca É o máximo do pastelão De agora em diante Vamos ser mais do que o Distúrbio O Cão Caivoso vai se tornar um elefante no estouro da manada A almofada de Pum, uma mina terrestre O Coringa, um rei Ai Eu devia estar bom Obrigado, meu amor Feliz Bom, tudo, tudo Devia ter mantido esse pé Não é a minha melhor roupa Mas é confortável E funcionar Vou gostar de levar você para o Superman Ah, hoje não, querida Você vai ter uma dor de cabeça Ah, minha filha Ah, tá Eu ia falar Criar uma dificuldade aí Que tá fácil Criar uma dificuldade É, esse foi dolorido Ih, que? Que? Me rebateu ainda Toma Ah, ela defendeu, velho Não, 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 não Eram habilidades muito miliminaristas, né Eu faço porque me importo Uma garota encantadora Se a gente ignorar as penas Goringa Escolha uma cara Qual que é a cara? Então, o Batman O Batman se juntou ao Superman Me diga De quem são as botas mais gostosas de Lambert Batman é um criminoso Assim como você Não tem nada a ver comigo Então, de onde você veio? Você é um herói? Ah, não, garoto É que o Batman Corrompe as mentes dos jovens Enquanto eu As espanco Até sair dos crênios Caraca Que educação Toma Ah, ele me humilhou, velho Toma Columbo Ai, as habilidades dele Demorou muito pra aparecer Que isso? Vamos acabar com isso, Coringa Já tá na hora de você dormir Empatou O impacto, tipo É geral, né? Tipo Olha onde foi o impacto Que da hora Ah, vai mandar esse Kamekameha Ah, mano Vai ficar mandando essa Aí não vale, né? As espanco Até sair dos crênios Toma 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 Tô sem conversinha Tô sem conversinha hoje Sem conversinha Toma Toma Errou Lá Lá vem a moto Toma Aí Tô sem conversinha Vai, 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 vai Usou o mesmo que eu Toma Vou ter que contar ao Batman Que houve uma morte na família A referência Eita Ah, chegou a cavalaria, né? Ah, eu acho que aqui foi Pode desligar isso agora Obrigada por aparecer tão rápido, morcego Olá, turma O que a gente faz agora? Alguém aí quer panquecas? Coringa O quê? Ai! Ela não gosta de panquecas? O que está aprontando, Harling? O que ele faz aqui? O senhor C pode ajudar a gente Então, você veio junto Em nossa viagenzinha E aposto que não chegou sozinho Onde está o Batman? Tem um bem aqui Seus olhos Pura maldade Iguais aos dele Quem? O Superman? Os amigos voadores dele Levaram o Batman Meu Batman Nosso Batman Quieto Eu te algemo E te deixo pra polícia Então por que me salvou o deles? Ai! Se o Batman foi capturado Nós temos que libertá-lo Para libertar o seu Batman Precisamos cumprir nossa missão Hum, adoro uma boa missão Negativo Você e seu clã ficam escondidos São um alvo agora E você é perigoso demais Para ficar à solta Mas deles vão chegar logo Bom, eu alcanço vocês Não gosto de você Então você encontrou eles Uma dimensão paralela Mas como a gente chega lá? Não chega A gente puxa eles pra cá Sem colocar em risco Uma equipe de busca Bom Mas ainda temos o mesmo problema Como vamos fazer? Com isto Vamos modificar a minha esteira cósmica E puxar todos eles de uma vez Temos trabalho a fazer Linda, não é? A lua Ou a luz dela Refletindo na sua careca Que bom que quis me ver Pronto para entrar para o nosso clube? Os negócios estão ruins Ser caçado é ainda pior Depois de tantas recusas Por que agora? É assunto, pessoal Agora chegamos ao capítulo 5 do Arqueiro Verde Isso vai ficar para o próximo episódio Espero que vocês tenham gostado deste Deixe o like Se inscreva E até o próximo vídeo Valeu Fui! Fui!